Ontem, na rua, percebi uma imensa tristeza dentro de mim Correndo o que eu estava desenvolvendo Arradando o peito, afastando esperança Incrível espetáculo de dança A dança da minha vida Peguei calote no ônibus, voltando da tabela Vi a tristeza no olhar do pinto Mais um dia de agonia Dirigindo o ônibus de Santa Maia Vi a santa de Pelford Ruxa da São José Marquei do lado da roleta em pé Até a estação de coelho da rocha e faixa de veranda Com a minha vida desanda Toda vez que você se aproxima Parece que eu estou em uma banda E quando vai embora, parece que acabou Aquela banda que eu sempre escutei Transformação limitável Instável Eu achei que seria diferente Te daria um mundo Que eu conseguisse coletar Nesse pequeno espaço Do grande submundo que eu morri Eu só queria você aqui Eu só queria você aqui Aí eu treino a São João de Meriti Me encontro em frente ao mercado Seguração expulsora em frente E achou que eu ia roubar E aí nós desencontramos Pra nunca mais você encontrar Aí nós desencontramos Para nunca mais nos achar E essa parte Sempre me faz chorar E essa parte Sink me faz chorar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto